Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, onde eu vou trazer uma incrível melhor notícia que acaba de ser confirmada no INSS, justamente nesse final de ano onde as pessoas estão prestes a ter uma grande surpresa. Elas não imaginam o que vai acontecer a partir do mês de dezembro, onde nós temos centenas de milhares de pagamentos suspensos, exatamente, cancelados para ser mais exato. Eu vou explicar para vocês que ficaram interessados e ficaram interessados. Se vocês quiserem ajudar as demais pessoas, compartilhem esse vídeo. Eu já agradeço a presença de cada um de vocês. Vamos trazer essa excelente notícia e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários, é claro, compartilhando sempre aí no Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp para ajudar outras pessoas. Nós estamos falando de uma força-tarefa que foi criada agora no mês de novembro, uma força-tarefa criada pelo Ministério da Previdência Social e Instituto Nacional de Seguros Social INSS, que já prestou 80 mil atendimentos às pessoas, o reforço no atendimento presencial nas agências da Previdência, vai se dar aí pelo menos até o início do ano de 2025. Apesar de ser um benefício que é pago pelo Ministério da Previdência Social Combate à Fome, nós estamos falando de algo que é de grande ajuda e o dinheiro é pago através do INSS. Um levantamento realizado agora, no meio do mês de novembro de 2024, aponta que 304 mil beneficiários tiveram seus pagamentos bloqueados no mês passado por falta de algo que nós estamos fazendo um apelo aqui há muito tempo. Estou fazendo os vídeos, não são à toa e infelizmente as pessoas não deram a real atenção e agora estão passando por uma situação complicadíssima. Elas vão até o banco e não tem pagamento depositado. Então esse levantamento mostrou que a falta de atualização de cadastros, 194 mil 870 pessoas foram desbloqueadas até o último dia 13 de novembro e para saber se o seu nome está nessa lista, é fácil, você não precisa nem do login e senha GovBR, basta você entrar no site ou aplicativo Meu INSS e colocar o seu CPF. Então compartilhe essa informação, estão passando por revisão de benefícios, o BPC Luas, que estão as pessoas sem inscrição no Cade Único, mas recebem pagamento e os que não atualizaram nos últimos quatro anos a inscrição e a atualização do Cade Único somente podem acontecer na rede de assistência social, no Centro de Referência de Assistência Social OCRAS, do seu município, onde beneficiários recebem o BPC Luas. Quem procurar o INSS vai obter informações sobre revisão e fará um registro de comparecimento na agência da previdência. Com isso, o bloqueio de pagamento e suspensão, ele sai em até 72 horas. Veja bem, você que tem o seu pagamento bloqueado junto ao INSS, você ainda tem a agência do INSS, levando toda a documentação, você vai ter toda a orientação sobre o bloqueio e em 72 horas o dinheiro já está na sua conta. A partir daí, os beneficiários do BPC têm ainda a opção de ligar para a central de número 135, informar que a atualização da inscrição do Cade Único está em andamento e o prazo de desbloqueio também é de três dias. Então, os beneficiários vão ter 30 dias para estar regularizando a situação no Cade Único a partir da ligação para o telefone 135 do INSS para pedir o desbloqueio do pagamento ou após comparecer à agência do INSS para pedir o desbloqueio do seu pagamento. Então, são 30 dias após esse período para que vocês tenham aí, portanto, o dinheiro de volta na conta. Nos dois casos aqui em questão, para aqueles que forem até o INSS ou fizeram a ligação para o 135, o beneficiário tem que ir ao CRAS para atualizar ou fazer a inscrição no Cade Único em um prazo de até 45 dias nos municípios de até 50 mil habitantes e 90 dias para aqueles que moram em cidades com mais de 50 mil habitantes, das maiores. Caso não compareça no CRAS de sua região para realizar os procedimentos de pagamento do benefício, ele será suspenso de forma definitiva. Então, os beneficiários do BPC que vivem em municípios lá do Rio Grande do Sul com situação de calamidade pública reconhecida não passarão pelo processo de inscrição no Cade Único ou atualização cadastral nesse momento. Então, a situação que deve ser comemorada, a orientação que nós tínhamos antes, sempre, esse canal compartilhou várias vezes, é que para dar continuidade ao recebimento do seu BPC Loas, as pessoas deveriam estar buscando atualizar as suas informações no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Essa situação continua, ela não mudou, foi dado um tempo a mais porque as pessoas não estavam indo buscar a atualização. Acontece que, mesmo com esse tempo a mais para a atualização do cadastro, as pessoas continuaram não dando atenção a esse aviso e, diante dessa situação, as pessoas não buscando ali a atualização começaram a passar por uma situação bem mais complicada, que, na realidade, é a suspensão dos pagamentos. Eu mesmo recebi comunicados de pessoas procurando, saber o porquê não havia pagamento, pessoas que tinham ali suas contas para pagar, compra de remédios, e eu expliquei a situação. Entre em contato com o INSS imediatamente para voltar ao pagamento, mas a situação ainda é a mesma. A atualização é na assistência social, não é no INSS. E como essas pessoas não estavam realizando essa situação, o INSS está trazendo essa excelente notícia e criou uma força-tarefa que já fez 80.309 atendimentos para beneficiários do BPC. Então, de 304.722 pessoas sem inscrição no Cade Único, 194.870 tiveram seus pagamentos desbloqueados agora até ao meio do mês de novembro de 2024. Após o desbloqueio, é preciso, como eu disse, se dirigir até o CRAS da sua região, na região onde você mora e fazer a inscrição ou atualização. Então, motivo aqui de comemoração, por três meses, contando aqui novembro, dezembro e janeiro de 2025, mais uma vez, força-tarefa criada pelo Ministério da Previdência Social e INSS, já prestou serviços devolvendo dinheiro para mais de 80 mil pessoas. o esforço no atendimento presencial nas agências do INSS vai durar por 90 dias. Então, começou em novembro, vai para dezembro agora de 2024 e termina só em janeiro de 2025. Apesar de ser um benefício, como eu disse, que não é do INSS, o BPC Loas, ele é pago através do INSS, o que causa uma série de dúvidas entre as pessoas que recebem o pagamento. Então, você deve se dirigir até a assistência social. Compartilha essa excelente iniciativa do INSS, que está criando, portanto, essa força-tarefa para poder atender as pessoas ali no INSS, para que elas voltem a ter o pagamento e orientar elas para que elas corram atrás da assistência social para garantir os seus pagamentos. Compartilhe o vídeo. Vamos ajudar quem mais precisa. São centenas de milhares de pessoas. Tem até lista aqui, falando do número de pessoas que precisam ainda atualizar suas informações junto à assistência social. Aqui, só para ter uma ideia, estou com a lista em aberto dos estados. Aqui já tem regularização. Vou colocar, por exemplo, aqui eu vou começar lá no estado de São Paulo. Aqui nós temos o número de pessoas que estão na lista e aqueles que já foram regularizados. No estado de São Paulo, na lista, 46.271 pessoas, sendo que 11.278 já foram atualizadas. Nós temos aí um grande número ainda para ser atualizado. Nós temos, portanto, que as pessoas têm que buscar essa situação. Em Minas Gerais, de 23.469 pessoas que têm que atualizar, para continuar recebendo o BPC LOS. Somente 5.600 atualizaram. Então, uma situação gravíssima. Na Bahia, de 41.661 pessoas que precisam atualizar para continuar recebendo o BPC LOS. Infelizmente, só 14.000 regularizaram até agora. Então, a lista é gigantesca de pessoas que precisam atualizar suas informações para continuar recebendo o pagamento do INSS. Então, essa é uma excelente notícia. Compartilhe para ajudar esse atendimento do INSS que vai acontecer nesse final de ano e início do próximo ano para que as pessoas não percam os seus pagamentos. Então, vamos lá. Foi receber o pagamento do BPC LOS. Não tem dinheiro depositado. Significa que você tem que atualizar suas informações. para estar atualizando as informações. Antes disso, você pode estar indo até o INSS pedir para devolver o pagamento. E se você não o fizer, o que acontece? Acontece que você vai atualizar as informações e talvez o dinheiro não caia na sua conta. Aí você tem que comunicar ao INSS ou ligar no INSS no número 135 e falar, já atualizei o Cade Único e em três dias o dinheiro vai estar na sua conta. Agora, se você quiser fazer o inverso, quiser primeiro estar avisando o INSS nesse caso, somente nesse caso, em três dias o dinheiro está na conta. Só que isso não desobriga você de ter que ir até a assistência social CRAS mais perto da sua casa para estar atualizando as suas informações. Caso contrário, o próximo corte vai ser definitivo. Vai para você voltar a receber só na justiça, meu amigo e minha amiga. Então, compartilhe a informação para as pessoas correrem atrás de finalmente atualizarem a sua situação. Muitos ficaram assustados ao constatarem que não havia pagamento no mês de novembro assim que estavam recebendo pagamento referente a outubro. Então, as coisas vão ser mais ainda assustadoras porque o pagamento de novembro cai agora a partir do dia 25 de novembro pagamento de dezembro a partir do dia 23 de dezembro e essas pessoas vão se assustar ao não terem dinheiro em suas contas. Compartilhe a informação. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. se ficou com alguma dúvida deixe aqui nos comentários e é claro que Deus abençoe. Um forte abraço. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva. É de graça esse informativo diário que você não paga absolutamente nada para receber essas informações. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,